Se não sabe canta coco, não se meta não Numa onça montei, saí a trote, persegui tal sujeito a galope Seu tribuça o velho fazendeiro, apostou, desmentiu, perdeu dinheiro Mas se não sabe canta coco, não se meta não Não se meta no meu corpo, deixa o meu ajão Sete léguas na onça galopei, segurar tal sujeito consegui E gritei dá um dó cabra danado, dá um dó se quiser sair daqui Num forró eu entrei e fui dançar, gente a peça juntou pra me espiar Lancei frevo, calango até rojão, só vendo a buraqueira que ficou no chão Mas se não sabe canta, canta coco, não se meta não Não se meta no meu corpo, deixa o meu ajão Menino, se não sabe canta coco, não se meta não Não se meta no meu corpo, deixa o meu ajão Já cantei noite de embaixo d'água, gente viu e ouviu esse calor Sinfoneiro da peste foi por mim, certa hora da noite desviou Numa onça montei, saí a trote, persegui tal sujeito a galope Se trebuça o velho fazendeiro, apostou, desmentiu, perdeu dinheiro Mas se não sabe canta coco, não se meta não Não se meta no meu corpo, deixa o meu ajão Sete léguas na onça galopei, segurar tal sujeito consegui E gritei dá um dó cabra danado, dá um dó se quiser sair daqui Num forró eu entrei e fui dançar, gente a peça juntou pra me espiar Lancei frevo, calango até rojão, só vendo a buraqueira que ficou no chão Mas se não sabe canta coco, não se meta não Não se meta no meu corpo, deixa o meu ajão É, mas se não sabe canta coco, não se meta não Não se meta no meu corpo, deixa o meu ajão Tchau